O que a gente vai conversar hoje pode acabar te assustando quando você está estudando inglês, porque muitos materiais, muitos professores ou cursos vão querer jogar você em cima de uma tabela de palavras, uma tabela dessas conjugações, e isso pode te assustar. Hoje eu vou te mostrar como é que você lida muito naturalmente com os verbos do inglês. Vou explicar o que são verbos, como eles funcionam, quando eles são regulares ou irregulares. Depois dessa aula você com certeza vai ter uma visão completamente diferente de o que são e como lidar com esses verbos regulares e irregulares. Vamos lá? Deixa eu transferir aqui para a minha lousa para a gente poder começar. Deixa eu ver se está chegando bem. Está chegando bem. Então vamos lá. A aula de hoje, verbos regulares e irregulares. O que são, como se alimentam, como se reproduzem e como lidar com eles. Vamos falar sobre isso então. Para fragmentar, vamos começar definindo o que são simplesmente verbos. Se você não souber o que são verbos, a gente não consegue seguir em frente. Então vamos lá. Verbos, pessoal, são palavras que representam as ações. Então a gente tem na língua palavras que representam os nomes das coisas. Por exemplo, isso aqui é uma carteira. Qual é o nome disso? Carteira. Em inglês, wallet. Ou seja, é o nome de alguma coisa. Mas também tem os nomes das ações. Comer, sair, falar, fechar, começar, terminar, amar. Ou seja, coisas que você faz. Ações. A gente também tem que nomear essas coisas. E para isso, são usados os verbos. Por exemplo, como eu falei, na nossa língua a gente tem fazer, comer, continuar, seguir. E em inglês a gente também tem. Por exemplo, o verbo to do, que significa fazer. Fazer. E aqui eu já vou fazer uma pontuação. O nome do verbo mesmo, a palavra fazer do inglês, é do. Do. Igual aqui. Porém, quando eu vou falar o nome dos verbos em inglês, só para te explicar, quando eu vou nomear esses verbos na forma padrão deles, na forma que você encontra no dicionário, eu sempre vou colocar com esse to na frente. Tudo bem? Só para nomear o verbo. Por que eu faço isso? Por exemplo, a palavra love. Talvez você conheça a palavra love. Significa amor. Mas também existe a ação, amar. O ato de amar. E aí eu falo to love, que significa amar. Ou seja, algumas palavras do inglês, elas têm tanto a forma de ação e a forma nome da coisa. E justamente para você não confundir ação e o nome da coisa, eu coloco sempre as ações com to. E os materiais de inglês geralmente vão trazer para você sempre os nomes das ações com to antes também. Tudo bem? Então vamos continuar. Exemplos de verbos do inglês. Exemplos de palavras que representam ações. A gente tem, por exemplo, to start, que significa começar. Existe também to play, que é jogar. Outro exemplo, to finish, que é terminar. Tem também to open, que é abrir. Tem o to be, que é ser ou estar. Daí que vem o nome, né? Verbo to be, vem justamente daí. O verbo mesmo é be, que é ser ou estar, mas para nomear o verbo a gente chama o verbo to be. Então no inglês também tem essas palavras que representam os nomes das ações. E aí uma coisa interessante é que na nossa língua os verbos sempre terminam em ar, er, ir ou or. Falar, fazer, sair, compor. É sempre assim. Em inglês não. Eles podem ter qualquer forma, podem começar com qualquer letra, terminar com qualquer letra. Essa já vai ser uma diferença que você vai encontrar. Olhando para o verbo você não vai conseguir saber se ele é um verbo, se ele é o nome de uma ação, se você não conhecer a palavra. Porque não tem essa forma ar, er, ir, or, igual a gente tem no português. Tá bom? Então esses são os verbos do inglês. E aí os verbos eles podem ser mudados dependendo da forma que você quer usar. E a gente faz isso no português, olha só. Existe o verbo fazer, certo? Existe o verbo fazer. Mas caso eu queira falar de presente, eu posso falar assim, ó. Eu faço isso. Eu faço. Mudei o verbo fazer para faço. Outro exemplo. O verbo comer. Eu posso falar, por exemplo, assim. Eu comi. Eu comi. Ou seja, eu mudei o verbo comer virou comi para poder expressar a ideia do passado. Pode ser no futuro também. Posso falar também ficar. Posso falar eu ficarei. Aqui. Ou seja, o ficar mudou para ficarei, porque eu quero dar um outro uso para ele. No caso aqui é futuro. Isso é o que a gente chama na língua de conjugar o verbo. Quando você conjuga ele, você está mudando um pouco a forma dele, porque você quer expressar alguma ideia específica. Outro exemplo. Beber. Posso falar estou bebendo. E aí o beber virou bebendo, porque eu quero passar a ideia de que eu estou fazendo aquela ação. Então eu tenho que mexer no verbo. Isso é conjugar o verbo. E no inglês, os verbos também são conjugados no passado. Nessa forma de fazendo, comendo, saindo. Também ele é conjugado naquela forma concluída. Por exemplo, olha o que eu estou falando de forma concluída. Eu quero falar ler. Eu posso falar o livro foi lido. O ler virou lido. Isso é a forma concluída. Ou seja, o inglês também tem isso. O inglês também tem isso. De mexer nos verbos. E aí, aí que entra a ideia dos verbos regulares e irregulares. Porque é o seguinte. Os verbos regulares do inglês seguem um padrão. na hora de ser conjugados. Já os verbos irregulares não seguem. Eles mudam muito de forma quando são conjugados. E na prática, você vai acabar usando muito os verbos regulares e irregulares sem precisar dessas regras. Mas o objetivo aqui é que você entenda de onde veio. Mas muito provavelmente, você usa muito dessas palavras que eu vou te mostrar aqui sem nem saber que era um verbo regular ou irregular. Então, por exemplo. O que é um verbo irregular mudar na hora que ele é conjugado? É o seguinte. Para você colocar os verbos no passado no inglês os verbos em inglês levam um e de no fim da palavra da palavra. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo. Existe o verbo to stay que é ficar. se eu quero falar no passado por exemplo eu fiquei ele é um verbo regular eu posso só colocar o ed ali e ficou no passado fiquei outro exemplo to start que é começar no passado ele é um verbo regular só colocar o ed fica assim started comecei ou seja os verbos regulares quando são colocados no passado eles levam um ed ali no fim do verbo indicando que está no passado a partir daí mais alguns exemplos de verbos regulares to want que é comer perdão to want é querer não comer no passado eu quis ou eu queria wanted wanted eu quis ou eu queria enfim está no passado mais um exemplo to rain olha só to rain é chover no passado rained rained que é assim choveu ou seja sempre com ed no final ali indicando que o verbo está no passado mas qual que é o ponto aqui não existe uma regra para saber se o verbo é regular ou irregular você tem que você tem que conhecer aquele verbo tem que conhecer aquela palavra e saber ah esse aqui no passado ele termina com ed então é regular e como você sabe se ele é regular ou irregular então se não existe regra você tem que deixar eles aparecerem e deixar que as formas deles apareçam para você sem ficar preso em listas de palavras então não fica na frente de listas de palavras decorando stay é regular start é regular want é regular rain é regular não fica na frente de uma lista de verbos regulares tentando ver a leitura de todos eles e tentando saber que eles são regulares não faça isso deixa as frases aparecerem para você vai tendo contato com o inglês e naturalmente você vai começar a identificar se ele é regular ou irregular e eu não vou te dar aqui hoje regras de transformação de palavras eu não vou te mostrar onde é que duplica a letra onde é que não duplica porque isso também é uma coisa que pode acabar te atrasando muito você tem que aceitar as palavras da forma que elas são só estou fazendo essa aula para que você conheça o fenômeno tá existem verbos regulares como esses aqui que no passado eles ganham um ed e aí existem os verbos irregulares que ele vai mostrar depois que mudam completamente de forma não segue esse padrão aqui e é isso que você tem que saber por enquanto é só isso que eu quero que você saiba que o fenômeno existe e não como transformar essas palavras tudo bem? e aí a lista de verbos regulares segue em frente o ponto é só estou te mostrando isso para que você saiba que o fenômeno existe então Vinícius se os verbos regulares no passado é só colocar o ed no final como é que fica então quando eu quero colocar os verbos irregulares no passado? como eu comentei aqui em cima eles vão mudar totalmente de forma quando são conjugados eu vou dar alguns exemplos para você agora olha só existe o verbo to run que é correr se eu quero falar no passado que eu corri eu não vou falar assim run não existe essa palavra eu tenho que falar assim ran corri ou seja mudou completamente de forma não seguiu aquele padrão do ed outro exemplo de verbo irregular to do que é fazer se eu quero falar que no passado que eu fiz eu não vou falar do it assim não existe isso eu falo did vai significar fiz fez tudo bem? outro exemplo to eat que é comer no passado ele é ate comi ele pensa que eu quero escrever ate em português não é mole? outro exemplo to drink que é beber se eu quero falar no passado que eu bebi eu falo I drank assim com A eu bebi então olha só a diferença os verbos irregulares sempre levaram o ed para colocar no passado os verbos irregulares não mudaram totalmente de forma sem seguir um padrão Vinícius como eu vou saber se um verbo é regular ou irregular? não tem como você tem que conhecer a palavra então não fica preso em listas de palavras tentando decorar todos os regulares e todos os irregulares deixa eles aparecendo depois que eu conheço o verbo tem regra para eu saber se eu coloco ele com ed ou eu mudo totalmente? não tem regra e depois que eu sei que ele é irregular tipo assim como é que eu vou saber que run vira ran? não tem como saber também você tem que conhecer a palavra é igual por exemplo o nosso verbo ir se eu quero falar no passado o ir eu falo por exemplo eu fui como é que chegou nesse fui? não sei não tem como saber como é que chegou nesse fui você só sabe porque você teve contato ouviu e repetiu e é exatamente isso que você vai fazer com os verbos do inglês ter contato com eles o suficiente para que essas transformações cheguem para você de forma natural tudo bem até aqui? deixa eu ver como é que está no chat até aqui professor o que viria a ser o participio passado? vou ver agora vou responder para você olha só o que é o participio passado que o ale ou a ale coloco aqui é o ale ou a ale o que é o participio passado? saber isso na verdade é até importante para o nosso tema o que as pessoas chamam de participio passado ou em inglês past participle é um nome técnico e feio para o que eu chamo de forma concluída dos verbos então por exemplo o que é a forma concluída? tem o verbo comer como é que é a forma concluída dele? comido ou seja a comida foi comida por mim outro exemplo fazer quando a coisa está feita eu falo assim foi feito isso é a palavra concluída outro exemplo imprimir eu falo foi impresso ou foi imprimido acho que pode ser imprimido também dependendo do uso outro exemplo viver foi vivido é só você colocar o foi antes e aí você chega nessa forma do verbo outro exemplo subi demais aqui estudar foi estudado ou seja a forma concluída do estudar é estudado quando eu falo forma concluída dos verbos é justamente isso aqui que as pessoas chamam tecnicamente gramaticalmente de participio tudo bem? a combinação é concluída e no inglês também tem a forma concluída das ações do participio passado past participle e fica assim por exemplo to eat vira eaten assim ó que significa foi comido to do para de querer corrigir minhas coisas to do eu falo done isso aqui é fazer fazer done é feito to eat aqui é comer eaten lá no final é comido deixa eu ver mais exemplos por exemplo to to drink que eu falei lá em cima que era beber se eu falo foi bebido it was drunk bebido então é a forma concluída dos verbos tudo bem? isso aqui é past participle como eu gosto de chamar a forma concluída talvez se a gente fizer bastante aulas assim fica um pouco mais um pouco mais fácil todo mundo se entender quando eu falo forma concluída e aí o que acontece os verbos regulares também seguem um padrão na forma concluída que é o mesmo padrão de usar o ed já os verbos irregulares não eles não mudam eles mudam completamente de forma simplesmente não ganham ed então por exemplo olha só um verbo regular aqui ó to close significa fechar no passado ele é regular então fica closed terminou com ed fechou e na forma concluída também é com ed padrão closed fechado tudo bem? deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho da letra pra acabar pra caber tudo dentro da da mesma linha conseguem enxergar ainda? acredito que sim mais um exemplo de verbo regular to stay que eu falei lá em cima que é ficar no passado ele fica stayed assim ó fiquei na forma concluída ele fica stayed também que é ficado né? por exemplo eu tinha ficado em tal lugar outro exemplo to use que é usar ele é regular no passado ele fica used usei na forma concluída fica used também que é usei usado a coisa foi usada por mim então isso aqui são regulares ó olha que padrão bonitinho que eles seguem ups cor errada olha o padrão bonitinho que eles seguem sempre terminando com ed quando você muda eles de forma agora vamos ver alguns irregulares por exemplo o verbo to do que é fazer como é que é o passado dele que eu te mostrei lá em cima é I did vai significar eu fiz tudo bem até aqui? se eu quero falar a forma concluída a coisa foi feita eu falo it was done foi feito outro exemplo o to be que é ser com s ser ou estar vamos a ser só pra facilitar aqui ter um só tá? se eu quero falar eu fui eu falo I was ou you were e aí vai significar eu fui ou você foi ou você era tudo bem? é o ser no passado é engraçado porque o to be ele é o único verbo no passado que ele muda de acordo com a pessoa I was you were ele é o único que acontece isso de resto todos vão ser iguais I did you did she did we did tá bom? e como é que é o to be na forma concluída? eu tinha sido como é que é esse sido? é assim ó been been ou seja completamente fora de padrão que é o sido tudo bem? mais um exemplo o to to go que é ir como é que fala eu fui eu falo I went esse aqui é doido ele muda muito de forma eu fui eu vou tirar o fui daqui pra ficar só o sentido de ser I went eu fui como é que é a forma concluída dele? por exemplo eu tinha ido I had gone é o ido tudo bem? consegue perceber a diferença? regulares sempre ficam bonitinhos com o ed irregulares não did done was were been went gone ou seja isso aqui que eu tô trazendo pra você é pra você saber que esse fenômeno existe pra você saber que alguns verbos quando eles são colocados no passado ou colocados na forma concluída mudam completamente de forma e outros é mais fácil outros é só você colocar o ed no final mas eu não quero que você saia praticando a construção desses verbos eu quero que você chegue nas frases de forma muito natural olha as frases ah, que palavra é essa? ah, é tal verbo no passado pronto deixa a palavra aparecer e aí você trabalha em cima dela não vai atrás de uma lista dessas palavras e fica tentando memorizar que isso vai te frustrar tudo bem? então essa é a coisa principal que eu queria trazer pra você mas agora a gente vai ver um pouco de frases na prática em vez de eu ficar te trazendo listas eu vou te trazer frases na prática e aí a gente vai ver se os verbos que estão aparecendo aqui pra gente são regulares ou irregulares tudo bem? deixa eu dar uma olhada no chat enquanto isso qual a diferença do do e make? make seria a forma construtiva? não, Josiel aí do e make é uma outra coisa to do Josiel é o fazer mais geral por exemplo what did you do? o que você fez? agora o to make ele é um fazer mais manual tipo fazer com as mãos você por exemplo quando você faz comida you're making the food e você tá fazendo a comida ali com as mãos o to do é um fazer mais genérico ah, what are you doing? o que você tá fazendo? aí a pessoa ah, sei lá tô ouvindo música entendeu? então o fazer é o fazer geral que abrange todos os fazeres já o to make você usa pra poder falar de fazer alguma coisa mais manual alguma coisa mais manufaturada assim tudo bem? mas a coisa é muitas vezes muitas vezes não na maioria das vezes é muito mais fácil você guardar os blocos de informação e aceitar que eles são assim por exemplo se eu falo pra você que fazer comida é to make food isso aqui é fazer comida agora se eu falo pra você que é fazer lição de casa é do homework isso aqui significa fazer lição de casa você guarda o bloco inteiro tudo bem? guarda o bloco inteiro do homework make food make breakfast guarda o bloco inteiro que a coisa fica mais fácil pra você tudo bem? porque não tem regra muitas vezes apesar de existir esse conceito geral de ah, to do é um fazer mais geral e o make é um fazer mais com as mãos ali mais criação assim, né? apesar disso muitas vezes não segue muita lógica talvez você poderia pensar ah, aqui poderia ser make homework porque eu tô fazendo a minha lição de casa ali com as mãos mas é muito mais fácil se você guardar os blocos aceita que aqui usa make e aceita que aqui usa do se você fizer assim fica mais fácil tá bom? então vamos lá olha aqui algumas frases agora que a gente vai trabalhar em cima de verbos na forma na forma do passado tudo bem? algumas frases que eu vou colocar vai ser regular e algumas vão ser irregulares por exemplo olha essa frase she looked at me que significa ela olhou pra mim na origem a gente tem aqui o verbo to look que é olhar quem olha olha para alguma coisa e esse para é usado o at so look at me look at that look at her look at us sempre com o at apontando pra que você olha e aí no passado do to look é looked olhou ou olhei tá bom? look então é um verbo regular no passado ele é looked mas não tem uma regra pra saber se ele é regular ou não você tem que conhecer você tem que conhecer o verbo tudo bem? e aí e deixar eles aparecerem por exemplo agora eu mostrei pra você olha só look no passado é looked ele é regular você legal aprendi um verbo regular tudo bem? olha só agora essa frase aqui I took a photo of them que significa tirei uma foto deles aqui é usado o verbo to take que na verdade eu vou colocar o bloco to take a photo que é tirar uma foto o take ele é irregular no passado ele não é taped assim ele é took muda totalmente de forma então took a photo significa tirou uma foto ou tirei uma foto tudo bem? I took a photo tirei uma foto of them de eles só que em português a gente não fala de eles a gente fala deles tudo bem? mais um exemplo de frase aqui I wanted I wanted to see you significa eu queria ver você aqui na origem a gente tem o verbo to want que significa querer ele é regular então no passado ele leva o ed wanted fica assim queria ou quis você quis todas as formas para todas as pessoas é sempre wanted so I wanted to see you agora se eu falo eu vi você eu falo assim I saw you eu vi você porque na origem a gente tem aqui deixa eu quebrar a linha para ficar mais fácil na origem a gente tem aqui o verbo to see que significa ver mas ele é irregular então ele não é assim no passado ele é assim só vi viu vimos viram para todas as pessoas é só então é irregular muda totalmente de forma não tem como saber como é que é a forma dele é só você conhecendo mesmo tudo bem deixa eu ver deixa eu ver aqui o chat ver se tem alguma dúvida eu acho que é o caso do do it yourself se fôssemos pensar no sentido correto deveria ser make it yourself porque é um trabalho manual que você faz é porque o do it yourself ele pode ser usado para qualquer coisa não só para coisas manufaturadas não só para coisas que você faz com as mãos se alguém está te explicando sobre um processo de estudos ok so now do it yourself agora façam vocês eu estou falando de um processo de estudos não é uma criação que eu vou fazer com as mãos então como eu falei o do ele é abrangente ele pode falar de tudo tudo bem o do ele é mais abrangente mesmo é as aulas começam sempre às seis e meia deixa eu ver aqui my mama told me when I was young olha essa frase é boa my mama told me that significa minha mãe me disse isso olha só ela usou told mama é uma forma fofa de você falar de mãe tá bom my mama e aqui na origem a gente tem o verbo to tell que significa falar dizer so tell me fala pra mim no passado ele é irregular então ele não é assim não existe told ele fica told mudou totalmente de forma mudou totalmente de forma tudo bem told você vai lidar com os verbos regulares e irregulares do inglês muito da mesma forma que você lida com eles no português que é não precisa se preocupar muito com eles eles existem e são são casos que existem praticamente todas as línguas palavras regulares e irregulares e você quando conhecer a forma nova delas só trata como uma nova palavra se eu falei que eu te vejo é assim I see you ah, tô te vendo I see you agora se eu falo que no passado é I saw you eu te vi trata só como uma nova palavra só é vi no passado não precisa não pensa em regras pra transformar se pra só até porque não existe principalmente se ele for irregular principalmente se ele for irregular você não vai conseguir encontrar um padrão pra transformar essa palavra então não tenta transformar deixa elas aparecerem à medida que você vai tendo contato novos verbos no passado vão aparecendo e o que vai acontecer é que os mais comuns vão se repetir tanto que quando você perceber nem vai nem vai existir mais essa dúvida pra você você nem vai ter mais essa angústia justamente porque os mais comuns os mais famosos se repetem bastante tudo bem? deixa eu colocar aqui então mais algumas frases aqui olha essa frase aqui I left my homework at home essa frase diz deixei minha lição em casa homework é lição de casa tudo bem? só fazer essa associação aqui imagina você chega na faculdade ou chega no trabalho chega na escola chega na escola e fala putz I left my homework at home essa palavra aqui left vem de to leave é o verbo na origem to leave que significa deixar algo em algum lugar no passado ele é irregular fica left foi deixei deixou daí que vem por exemplo as frases como I have one chance left ou seja eu tenho uma chance uma chance restante uma chance que foi deixada usei todas só restou só deixei agora uma chance daí que vem essa palavra left porque ela vem do to leave que é deixar algo em algum lugar outro exemplo I did what I have what I had to do significa eu fiz o que tinha que fazer essa frase tem o verbo to do que é fazer e no passado ele é irregular fica did fiz ou fez fizemos fizeram para todas as pessoas então I did eu fiz é o que a gente tem aqui então eu fiz o que what I had o que eu tinha to do o que eu tinha que fazer isso aqui vem do to have que significa ter você pode usar tanto para posse por exemplo eu tenho dois carros quanto ter que fazer alguma coisa eu tenho que ir tenho que comer tenho que começar e é o que foi usado aqui tinha que fazer se eu quero falar I have to do eu tenho que fazer eu vou falar assim I have to do eu tenho que fazer só que no passado have ele é irregular fica had had então eu falo I had to do eu tinha que fazer como é irregular não é com ed no final não é have também é had Vinícius como eu vou saber que have vira had não tem como saber você tem que conhecer a palavra assim como você sabe que fazer você não fala eu tinha fazido as crianças as vezes soltam eu tinha fazido você explica não eu tinha feito ah mas por que que eu tinha feito você fala porque é esse é o certo tudo bem daí que vem a mesma coisa para o inglês você tem que falar que é porque é e aí você vai deixando as palavras aparecerem quando você vai ver você já sabe todas as famosas e essas acabam nem te confundindo mais então o conceito pessoal dos verbos regulares e irregulares é isso estou te apresentando só para você saber que existe mas não fica se preocupando com regra de transformação porque não existe regra padrão tem mais exceção do que regra quando a gente está falando dos verbos em inglês de qualquer forma espero que tenha te clareado algumas coisas que você tenha gostado do que eu mostrei aqui em breve a gente vai ter mais aulas mostrando formas diferentes dos verbos mas por enquanto é isso o importante é você sempre avançar um passinho de cada vez aprender uma coisa nova de cada vez e hoje foi isso a coisa nova que você aprendeu que alguns verbos mudam completamente de forma quando estão no passado e outros seguem um padrão um pouco mais claro como você lida com eles com muita naturalidade deixando eles aparecerem e vai aprendendo um de cada vez tudo bem? então por enquanto é isso se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula coloca aqui nos comentários coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou o que você achou e claro se essa aula te ajudou de alguma forma clica aqui no gostei clica aqui no curtir pra que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim tá bom? as nossas aulas de inglês como essa aqui que você assistiu são gravadas ao vivo de segunda a sexta no nosso canal do YouTube que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela e você pode participar ao vivo mandando as suas dúvidas interagindo lá pelo chat então confere a sua inscrição no YouTube pra você receber e participar dessas aulas e também aperta no sininho muito importante pra você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem tudo bem? eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês dicas de aprendizado sacadas expressões rápidas no meu Instagram esse Instagram aqui que está aparecendo na tela então segue por lá também pra você ter um contato mais próximo comigo assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês e se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês áudios meus com dicas de aprendizado receber materiais exclusivos tem também o meu canal de Telegram é só você pesquisar por Vinicius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá tá bom? então, é isso muito obrigado por assistir e até agora até agora